Meu amor Meu destino Meu amor Naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Todos saberão Que eu te amo E eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar Meu amor Hoje é um dia muito especial Me lembro aquele dia em que eu estava tão mal Você chegou, me deu carinho Mudou o meu destino Meu amor Naquele dia começou uma linda história Algo que marcará nossa memória Nossos filhos e os filhos dos nossos filhos Todos saberão Que eu te amo Que eu te amo Que eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar Te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar Nosso Deus abençoou o nosso amor Nossa união Porque tudo foi gerado em oração E nada nem ninguém poderá destruir Nosso amor Nosso Deus abençoou o nosso amor Nossa união Porque tudo foi gerado em oração E nada nem ninguém poderá destruir Esse amor Esse amor Eu te amo Que eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar Eu te amo Que eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir Que o nosso amor não tem limites Até o último momento irei te amar A benção do Senhor está no nosso lar A benção do Senhor está no nosso lar E está no nosso lar A benção do Senhor está no nosso lar A benção do Senhor está no nosso lar